Olá, nessa entrevista nós vamos conversar com José Venâncio da Heredade dos Cotéis, um produtor de Portugal da região do Baixo Alentejo. Tudo bem, José Venâncio? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, é sempre um gosto, revelo aqui no Brasil e em cada evento que nós estamos, a sua presença é sempre muito importante para nós. Obrigado. José Venâncio, quando começou a produção de vinhos na Heredade dos Cotéis? A Heredade dos Cotéis nasceu no sonho de transformar a uva que lá produzíamos. Até então era vendida por uma indústria, transformação, mas eu sempre quis ir mais além e produzir o nosso próprio vinho. Então em 2001 tomamos essa decisão e em boa hora o fizemos porque começámos de uma forma pequena, mas fomos crescendo de uma forma sustentada, de uma forma gradual e atingimos o nível que temos hoje com uma produção já importante, conseguimos enviar aqui para o Brasil e para tantos outros mercados com vinhos de qualidade, com um reconhecimento já bastante reconhecido. A região do Baixo Alentejo é uma região mais quente. Quais são os grandes desafios de produzir vinhos nesta região? Nós estamos numa região bastante quente, bastante quente no verão e bastante fria no inverno, com aptitudes térmicas enormes e inclusive aptitudes térmicas grandes do dia para a noite, entre temperatura mínima e temperatura máxima. Isso em alguns períodos pode ter grandes vantagens, nomeadamente no período de maturação, porque temos uvas de grande qualidade, porque estão menos sujeito às doenças, doenças sujeito aos fungos e porque não temos a umidade, que é um dos principais inimigos das culturas. Como tal, nós temos que tentar ter a partir do que temos de bom e contrabalançar os pontos fracos. O maior ponto fraco que nós temos é a temperatura, temos que contrabalançar com a irrigação. Como temos irrigação, temos água disponível, temos água do Grande Lago de Alqueva e podemos irrigar sem limite, dentro da necessidade das plantas, nós conseguimos ter uvas de qualidade, sem stress hídrico, que é fundamental para ter uva de bom calibre, com bom crescimento, com boas maturações e boa maturação, fundamentalmente. O período final do ciclo produtivo é o mais importante, que é quando se está a formar o açúcar, quando se está a formar a película, a pele ou a casca da uva, porque é a casca que dá, confere os aromas, os sabores, a cor, todo esse processo num todo faz com que tenhamos vinhos de grande qualidade. Por outro lado, é muito importante estarmos atentos, porque os anos se diferem, as alterações climáticas estão presentes, de um ano para o outro há bastantes alterações e nós temos de estar muito atentos para poder agir sempre que for necessário, nomeadamente a época de colheita, porque a época de colheita não é rígida, não é definida, tem anos que é 10 de agosto, como pode ser a 15, a 20 ou a 30 de agosto. Portanto, é fundamental, nós estamos muito atentos e agir sempre da melhor forma para obter o melhor produto possível. É importante é falar da minha vinícola, por o facto de estar à margem do Grande Lago, e se o Grande Lago de Alqueva é o maior lago artificial da Europa, com um volume de água enorme, faz com que tenhamos noites mais frescas do que o habitual. Portanto, neste momento temos noites mais frescas do que tínhamos há 20 anos atrás, e as noites frescas permitem ter a dita maturação mais regular e com melhor qualidade, sem que essa maturação seja forçada à conta do calor. Portanto, nós não queremos ter maturações forçadas, temos maturações lentas, regulares, para obter produto elevado à qualidade. Por outro lado, a altitude, a cota a que os vinhedos estão instalados, também é muito importante. Não estamos em montanha, mas também não estamos em planície. Portanto, temos uma cota de 300 metros, com bons arranjamentos, boas venturações, boas exposições, permitem ter uvas de qualidade e, fundamentalmente, sã, isentas de fungos e de doenças. E o momento da colheita no Baixo de Alentejo, como é que é? A colheita é um momento de muito trabalho, muita preocupação e muita dedicação, porque as castas têm maturações totalmente diferentes. Normalmente, a vinha de lima começa a meio de agosto e, muitas vezes, termina no final de setembro e com muitas interrupções pelo meio. Porque se nós queremos colher no momento certo, nós temos que estar lá, observar e colher cada uma na época mais adequada. Por exemplo, o alvarinho e o alvinhão são as castas com maturações mais precoces. Elas próprias são oriundas de regiões, o alvarinho do norte do país, de uma região fresca e que no Alentejo a maturação avança bastante. Por outro lado, temos castas intermédias, como o cirá, a toriga nacional, que normalmente tem colheitas posteriores e o alicante-boucher é sempre a última, que é uma casta muito produtiva e é uma casta muito tardia e que nós temos de saber esperar por ela. E o grande segredo de fazer vinhos de qualidade é colher no momento certo. Porque se colhemos de uma forma muito precoce, podemos ter vinhos demasiado herbáceos, em que se nota o verde, o verde da uva, o verde da película, que não está num estado ótimo. Portanto, temos de ter paciência, ir atentos, colher no melhor momento para depois produzirmos um vinho também com a qualidade que nós desejamos. Quais são os vinhos que a herdade dos cotéis hoje está produzindo? Nós temos castas brancas e castas tintas. No branco temos três castas, que são as três castas mais importantes e que nós selecionámos tendo como objetivo produzir este vinho, este corte que temos atualmente. 50% de Tonton Vais, 30% Arinto e 18% de Sauvignon Blanc, 2% de Alvarinho. Com este corte nós conseguimos ter um vinho com estrutura, com aroma, com acidez e com frutosidade, que é a característica do vinho do Alentejo, mas sempre deu o frescor que nós pretendemos. Portanto, o Arinto é uma casta que confere uma acidez muito intensa, não é muito rica em aroma, mas dá uma acidez fundamental para dar frescor ao vinho. O Antón Vais é uma casta que dá estrutura, dá corpo, dá complexidade ao vinho. E o Sauvignon Blanc confere o aroma tropical, o aroma a pêssego, um aroma muito interessante no global, neste corte, dá o vinho bastante equilibrado, que está com uma acentação fantástica aqui no Brasil e em Portugal e no resto do mundo. Relativamente aos tintos, a nossa casta principal é a Toriga Nacional, seguindo-se o Cirá, o Alicante Boucher e em mais pequenas proporções o Cabernet Sauvignon e a Toriga Franca. O vinho ficamos sempre é separado, mas tendo sempre como objetivo, produzir um grande volume das gambas baixas, das gambas de entrada, branco, o tinto e também um pouco de rosé. Por outro lado, temos o Reservas, onde nós temos três vinhos nesta categoria, que são vinhos que nós selecionamos depois de feitos, que normalmente, pela nossa experiência, têm sido escolhidos sempre os da Castas Cirá e Toriga Nacional e que, com os tais de madeira, conseguimos vinhos com maior longevidade, com grande estrutura e grande complexidade que permite tomar durante 4, 5, 6 anos após o agrafamento, se aviso com uma persistência muito maior, longevidade muito maior, perdão. Para além disto, em 2018 começámos a produzir um monocasta, o Toriga Nacional, estamos prestes a lançar o Alvarinho e, no próximo ano, quem sabe, um Toriga Franca ou o Arinto. Portanto, ainda não decidimos, vamos ver qual deles terá melhores condições para fazer, mas, portanto, será a terceira gama, a gama dos monocastas. Você também produz queijo e azeite. Como é essa produção no Baixo Alentejo? Essa produção do queijo é anterior ao vinho, portanto, nós começámos em 94 e já temos uma longa experiência no fabrico de queijo, temos animais, ovelhas próprias, não compramos leite no exterior e, então, tentamos produzir sempre com o mesmo padrão, com a mesma qualidade desde o início, com uma forma totalmente artesanal. Não há qualquer edição de produtos químicos, os ingredientes são apenas leite de ovelha, que não é pasteurizada, é um leite cru, e cardo e sal. Cardo, que é a flor de uma planta, que nós trituramos e utilizamos como toalho, com a forma de coagular o leite. Portanto, o nosso queijo é muito apreciado. Pena, não posso estar aqui no mercado do Brasil, porque é complexo o sistema de cadastro aqui no Brasil, o sistema de exportação, portanto, não é viável esse investimento. O azeite foi um projeto que se seguiu logo a seguir ao vinho, portanto, começámos logo em 2002, um ano depois, começámos com o vinho. Já tínhamos na nossa empresa familiar uma porção significativa de oliveiras, só com olival tradicional, sem qualquer irrigação, uma porção ainda muito, muito pequena, mas que fomos investindo, fomos plantando, com grande irrigação, portanto, e neste momento temos uma produção bastante grande, de cerca de 500 mililitros de azeite por ano, apenas da nossa fazenda. Temos dois tipos de azeite, um azeite com a admiração de origem protegida, apenas com variedades da região, autóctones de Portugal, e temos um outro azeite com outro tipo de variedades que para alguns mercados acaba por ser mais interessante, porque não é tão agressivo. Portanto, o azeite dope, mora, é um azeite com uma picância muito grande, um hamburgor também acentuado. Posso, como pode ser, esta é a imagem da garrafa de meio litro, 500 mililitros, que é aquela que mais se vende aqui no mercado do Brasil. Neste caso concreto, este lote que está dentro desta garrafa tem apenas 0,2. E qual é o segredo para produzir azeite com 0,2? O objetivo é ter azeitonas completamente sãs, isentas de fungos, picadas de mosca e qualquer outro tipo de doenças, colher no tempo certo e processá-las nas 12 horas seguintes à colheita. O lagar, que é a indústria de transformação da azeitona, chama-se lagar, elabora 24 horas por dia, de forma que a azeitona colhida durante o dia é elaborada sempre na noite seguinte. Isto faz com que não haja alterações do fruto e precisamos ter sempre aquela acidez extremamente baixa, conseguimos preservar os aromas que são fundamentais, mas equilibrado e bom é aquele que o consumidor, ao provar, é agradável, é aquele que o consumidor gosta. E é isso que nós tentamos produzir, é o azeite que vai ao encontro daquilo que o consumidor espera que está dentro da garrafa. Parabéns pelo belo trabalho que tem realizado durante ao longo dos anos e pelos vinhos que produz. Obrigado. Aproveito para convidar todos os consumidores, todos os brasileiros que visitem Portugal a visitar a nossa vinícola, o nosso lagar. Terei muito gosto em vos recebê-los lá. Nós temos visitas organizadas e eu próprio terei presente para os acompanhar. Terei muito gosto em vos recebê-los. Nós ficamos por aqui. Siga o nosso canal e até a próxima.